6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record Médico foi encontrado sem vida em uma região de Sítios, na cidade de Inhapim. O crime ainda é cercado de mistérios. A vítima de 71 anos foi encontrada caída dentro de casa sobre uma poça de sangue. Polícia Militar Rodoviária alerta o motorista sobre o trânsito em rodovias em condição de chuva. Acidentes são a preocupação dos militares da região de Teoflotone. Está desempregado? Está aberta a temporada de caça aos empregos temporários. As vagas na maior cidade da região leste são para o comércio, é lógico. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record